Olá, bom dia a todos e todas, começando mais café da terça e sejam todos e todas muito bem-vindos. Nós estamos, nós temos prometido e daqui a pouco vamos tratar um pouco, eu e o Jovanil, sobre uma expectativa, né, porque próximo de terminar 2020 e nós inauguramos esse formato desse encontro que tem sido maravilhoso, eu tenho revelado isso aos amigos que perguntam e me surpreendeu muito positivamente como foi acertada essa ideia, porque Jovanil, esse meu companheiro, colega de profissão e militante do meu partido, esse ano não pôde emprestar como sempre o soldado que é no sentido de cumprir tarefas, a questão da eleição. Pelo contrário, me deu a honra de me apoiar, já que não lançou o seu nome. Encontramos esse encontro até como maneira de conversar sobre as coisas e particularmente ele falar um pouco dos temas da política, porque ele estava muito em casa, em tempos de pandemia nós já tínhamos experimentado necessariamente muito essas ferramentas e esse encontro das terças com esse formato de café, de um encontro de café da terça foi muito interessante. Então, realmente, no final, a gente vai aqui dar algum horizonte do que nós vamos fazer, mas já vou adiantando que é continuar, porque o que é bom, ninguém não para, né? Mas meu amigo João João já está aqui conosco. Bom dia. Bom dia. Estava aqui fofocando um pouquinho. Eu vou vir um pouquinho. É, nós não acertamos tudo ainda, porque tem essa ideia da gente pensar na continuidade desse nosso encontro. A boa nova, eu estava aqui afirmando, é que vai continuar, mas no final faremos disso, porque agora o Brasil foi, terminou as eleições com o seu segundo turno. Curiosamente, falou no Amapá, em Macapá, aliás. Diga-se que, em passagem, a questão de um dos nossos programas, o governo federal ocasionou, inclusive, isso, a crise, a ausência de capacidade de tratar de uma questão do sistema elétrico do Estado brasileiro, que não havia esse o primeiro turno. Então, o primeiro turno lá foi agora, que ocorreu no segundo. Mas vamos analisar, guardado a distinção do Estado do Amapá, o Brasil, como todo, consolidou as suas eleições. Aqui em Fortaleza, vencemos o Bolsonaro. Porque eu penso que, desde o primeiro turno, essa questão se colocou, de fato, a partir de dois polos que se estabeleceu no país, a partir de dois mil e dois, com a vitória dessa direita, né, extrema direita. E agora, meu, nós vamos aqui analisar esse resultado, né? E eu começaria por você, já que aqui quem tem mais aptidão ao estudo, à academia, é vossa senhoria, né, meu professor. Eu já queria... Desculpa, esfarrapada, Rony, só pra... Bora lá, tá aberto as inscrições. Aí, pô... Mas vamos lá, eu acho que você tem até mais condições de fazer uma análise mais ponderada, porque você tem informações de bastidores, de como as coisas aconteceram, pelo menos no âmbito local, você tem até mais condições de fazer uma avaliação melhor, né? Não, assim, eu acho que pra nossa conversa aqui, Rony, eu até postei isso no meu Twitter, no meu Instagram, eu acho que é uma precipitação muito grande, porque eu mesmo tenho dificuldade aqui de dizer que vou fazer uma análise, uma avaliação, porque eu não me detalhei sobre os números, a gente tem que olhar a votação nacional, como foi no primeiro turno, como foi no segundo turno, comparar isso com eleições anteriores, ver se houve mudanças territoriais do voto, se houve tendências, enfim... Toda eleição é uma eleição diferente, você sabe disso, né? Então você tem vários elementos pra ponderar, pra considerar numa avaliação. O que eu queria me deter hoje, era porque eu tô vendo, assim, uma... Mais do que uma análise, uma ânsia, um desejo, uma vontade muito grande, indisfarçada, de setores de direita, representados pelos empresários monopolistas da comunicação brasileira, né? Os grandes donos de comunicação, rádio, TV, jornal, portal de internet, etc. De decretar duas coisas. Decretar o fim do bolsonarismo e decretar o fim do PT. Se você for observar o que tá sendo analisado aí na Globo News, nos grandes jornalões, é isso. É, eles enfatizam a derrota do Bolsonaro, né? Do bolsonarismo e a do PT. E eu confesso pra você que eu tenho dificuldade de aceitar, a priori, essas duas afirmativas. Um, eu não acho que o Bolsonaro está derrotado, como se quer vender essa impressão, de que ele foi pro passado e de que ele... Muito pelo contrário. Aliás, quando eu vejo os resultados das vitórias, os partidos que mais ampliaram prefeituras são partidos que estão lá na base do Congresso. Não é? Dizem que o DEM, do Rodrigo Maia, é um dos grandes vencedores. O DEM, que o PDT fez chapa em vários lugares, inclusive em Salvador, ou eu vi uma entrevista do Ciro, né? Essa figura representativa do PDT nacional, foi candidato. Ele fez uma entrevista, deu uma entrevista ao Datena, na Band, e disse que a sinalização do eleitorado é um voto para o centro. Para centro-direita e para centro-esquerda. E que é a mesma coisa que essa imprensa toda está divulgando. Eu acho que a gente precisa ter um pouco mais de compromisso com os números. E por isso eu não vou me aventurar como alguns analistas, né? Mas eu tenho dificuldade de aceitar de que o bolsonarismo sai derrotado. Eu acho que algumas pessoas, alguns representantes saem derrotados. Mas, se é verdade que há vitórias em derrotas, como aconteceu em São Paulo com o nosso candidato, Guilherme Boulos, porque ali foi uma derrota eleitoral com uma vitória política. É evidente que isso aconteceu, né? O Boulos se credencia, de fato, a assumir um papel no campo da esquerda muito importante. E isso é muito bom, porque nós precisamos ampliar a nossa capacidade de diálogo, de referências, de opções, de alternativas. A esquerda tem que produzir isso. Mas se isso vale para o Boulos, isso vale também para o Capitão Wagner, por exemplo. O Capitão Wagner teve uma votação muito expressiva em Fortaleza. E isso, na minha opinião, tem muito a ver com o modelo de gestão que o PDT vem conduzindo aqui na capital. E mais, no Ceará, é preciso dizer que o segundo colégio eleitoral, o Caucaia, o bolsonarismo ganhou. Como ganhou em Maracanau, que é uma das cidades da região metropolitana muito importante, que tem um dos maiores PIBs do Estado. E em Juazeiro, que é uma região também estratégica. Então, tirando Fortaleza, essa vitória apertada do Sarto e em Sobral, que o Ivo Gomes foi reeleito, a gente precisa ver os outros municípios. Precisamos ver, porque às vezes você não tem uma vitória eleitoral, mas você tem uma vitória política. que precisa ver quão significativo foram os votos, mesmo dos partidos que não foram vitoriosos eleitoralmente, mas que carregaram no segundo turno e durante toda a... Está sem áudio? Tu não está ouvindo? Poxa! Fala aí, Rony. Eu não estou te ouvindo. Pessoal, vocês podem botar aqui no chat, se vocês estão conseguindo me ouvir ou ouvir o Rony. Eu não estou conseguindo ouvir o Rony. Bom, ninguém respondeu. Eu vou fazer assim, eu vou sair e vou entrar de novo. Porque, é, porque... Ah, o pessoal está dizendo que estão me ouvindo, mas não estão te ouvindo, Rony. Obrigado, tá? Pela ajuda aí de vocês no chat. Tá bom, beleza. A gente vai sair e vamos voltar. Eu vou estar avisando aqui. Foi o que eu consegui ler. Tchau, tchau.